Crônica da semana, rotina quebrada. Em época de crise, com milhares de pessoas desempregadas, é possível ver alguma coisa boa nesse desastre. Não, não sou poliana, fique tranquilo ou tranquila. Entretanto, mudanças forçadas também podem dar certo, se for um empurrão para você trabalhar com algo que você goste mais. Sempre pergunto às pessoas que trabalham comigo onde elas gostariam de estar daqui a cinco anos. E, para minha surpresa, o que percebo é um grande estranhamento, como se eu estivesse perguntando alguma coisa completamente inusitada. Devo dizer que o estranhamento é recíproco. Eu sempre me questiono se estou feliz onde estou, fazendo o que faço, e não entendo muito bem por que a maioria das pessoas não age da mesma forma. Talvez o nome disso seja acomodação. A tal zona de conforto que todo mundo gosta tanto e que me arrepia. Sou geminiana e, por mais que duvide da astrologia, nesse aspecto sempre quero fazer diferente. Repetir todo dia a mesma coisa, ter uma rotina por anos a fio, me deixa completamente infeliz. Sinto como se eu não estivesse evoluindo, tivesse parado no tempo. Estou sendo trágica? Um pouco, mas realmente acho muito chata a vida sem desafios. O pensar estratégico não pode ser apenas aplicado ao mundo dos negócios, mas também, principalmente, à nossa vida. O planejamento, mais do que ser mensal para ver se o dinheiro do nosso salário será capaz de pagar todas as nossas contas, tem de ser também de vida. E não estou me referindo apenas a dinheiro, mas a família, carreira, sonhos. Isso vale para tudo. Quer conhecer a Austrália? Ok, ninguém tem nada a ver com isso. É o seu sonho. Não escute quem diga que é longe, que é uma bobagem. Bobagem é não ter sonho. O importante é saber como fazer para realizar esse sonho. Qual é a melhor época dentro da sua vida para ir à Austrália? Como vai arrumar o dinheiro? Com quem vai deixar os filhos ou o cachorro? A partir dessas respostas, dar conta do seu planejamento estratégico, criando metas e submetas. Afinal, não é exatamente isso que você faz no seu dia a dia na empresa? Sonhos não vividos são frustrações. E frustrações são sempre amargas. Se você perdeu o emprego, ou mesmo se está empregado, é hora de se perguntar. O que lhe deixa feliz? Onde você quer estar daqui 5, 10 ou 20 anos? Vamos lá. Não custa nada refletir sobre isso. Mas sinto lhe informar que refletir é apenas o primeiro passo. É preciso agir.